Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e esse é o Ontem nos Cinemas. Aproveitando o novo filme do Brinquedo Assassino nos Cinemas, vou mostrar nesse vídeo tudo o que eu tenho sobre o nosso querido amigo Chucky. Não só os filmes, mas tudo o que eu consegui comprar até o momento sobre o menor serial killer do cinema, mas talvez um dos mais carismáticos. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dá aquela curtida cinematográfica, compartilha esse vídeo para os outros chucky maníacos, pega a pipoca, o refrigerante e uma faca bem afiada e vem comigo! Brinquedo Assassino foi um filme de 1988, dirigido e co-escrito por Tom Holland. Não se confunda com o nosso atual Homem-Aranha. O Tom Holland do Brinquedo Assassino é esse aqui da foto ao lado, ok? Ele também dirigiu A Hora do Espanto, ainda antes de Brinquedo Assassino. Foi produzido por David Kirchner, que inclusive produziu o segundo e foi o produtor executivo do terceiro a partir da história de Dom Mancini, que foi o responsável pelo roteiro do primeiro filme até o culto de Chucky de 2017. Esse que está no cinema não tem assinatura do Mancini, que atualmente está envolvido com a série do Chucky pelo canal Sci-Fi, que provavelmente irá contar com Brad Dourif na voz de Chucky e provavelmente deve manter o visual clássico que todo mundo conhece, todo mundo gosta. Mas aqui no Ontem nos Cinemas, vamos voltar às raízes do boneco assassino mais amado do mundo e sua melhor forma. Como todo mundo já está careca de saber, a história é sobre um serial killer que é morto a tiros por um policial dentro de uma loja de brinquedos. E para sua alma não ter que ser levada aos confins do inferno, ele decide usar o corpo de um boneco para continuar vivo. Em seguida, mostra o menino Andy, interpretado por Alex Vincent, que está de aniversário e ganha de sua mãe, interpretada pela atriz Catherine Hicks, exatamente o boneco possuído pelo serial killer. Ela compra esse boneco de um vendedor de rua, que pegou esse Chucky numa loja após uma explosão de um raio, graças ao ritual voodoo que Charles Lee Ray fez para entrar no corpo desse boneco. Então, começam as matanças, mas sem mostrar efetivamente o boneco. Então, quem assiste esse filme pela primeira vez, fica naquela dúvida, será que o assassino é um boneco ou é o menino Andy? Que nunca larga desse boneco para nada. Mas, no decorrer do filme, o boneco aparece vivo nos braços da mãe do Andy, ameaçando ela com um monte de palavrão e uma deliciosa mordidinha no braço. A partir desse ponto, o filme começa a ficar ainda mais interessante, pois estamos falando, pessoal, dos anos 80, onde não havia recursos de CGI, aquelas imagens geradas por computador, que você conhece como 3D, enfim, tudo aquilo foi feito mecanicamente, com animatrônicos, ou seja, precisava de um monte de gente para operar o Chucky simultaneamente, e vários bonecos, onde cada um faria alguma coisa, sem falar num monte de cabos, ensaios, para essa magia funcionar na tela, e funciona muito bem até hoje. Inclusive, os outros filmes da série que usam essa, digamos assim, tecnologia, agrada muito mais do que um 3D perfeito. O Chucky é um boneco, seus movimentos então devem lembrar um boneco de plástico e pano, não um ser real. Não sei se vocês concordam, até coloque aqui, nos comentários aqui embaixo, se vocês preferem bonecos animatrônicos ou 3D nesse caso. Voltando, como toda franquia, os produtores fizeram todo mundo acreditar que Chucky estava atrás do menino Andy, pois precisava transferir sua alma do boneco para o corpo dele, para voltar a ser humano, e tinha que fazer rápido, pois se ficasse muito tempo no corpo do boneco, mais humano ficaria, e seria impossível sair do Chucky. Só que, para todo veneno, tem um antídoto. Caso ele recebesse um tiro no coração, ele morreria de verdade. E, para nossa alegria, esse tiro não foi suficiente para ele morrer. Pois até agora nós temos 7 filmes com esse Chucky clássico, mais um com o Buddy, que deverá dar aquele reboot na saga. Vamos começar então pelos DVDs que eu tenho do Brinquedo Assassino. Vamos começar com a edição nacional. Essa edição é bem simples, tem apenas um disco, mas vem alguns bônus, como comentários em áudio, algumas informações especiais, galeria de imagens, e o trailer original de cinema. Ele vem com áudio 5.1 DTS em inglês, e também tem o Dolby Digital 5.1 em português, espanhol e francês em estéreo. O disco é bem simples também. Essa edição é a edição importada, lançada pela Screen Factory. Essa edição possui dois discos e uma luva de papel acartonado por fora. Como extras, tem bastante coisa, porque são em dois discos, que foram digitalizados a partir do Master de 2K. Possui comentários em áudio do diretor, comentários em áudio dos atores, um monte de cenas que não foram para os cinemas, algumas cenas de bastidores em dois discos. também inclui esse pequeno encarte, que dá descontos na loja. Essa edição é bem legal, porque possui, além da capa original, possui, no verso, uma reprodução do pôster de cinema. Já o DVD do Brinquedo Assassino 2, a edição bem simples que eu tenho. A primeira é lançada pela Universal. A mesma coisa a parte 3, que também foi lançada pela Universal. Em ambos os casos, não tem dublagem em português. A noiva de Chuck, essa edição que eu tenho, foi lançada em uma revista, mas tem um monte de informações especiais. O filho de Chuck, também é uma edição bem simples. Como extra, tem os trailers de futuros lançamentos apenas. A maldição de Chuck, eu consegui em Blu-ray. Essa versão em Blu-ray, tem erros de gravação, cenas excluídas, e mais outros extras. E finalizando, o culto de Chuck, que só foi lançado em DVD no Brasil. Também tem bastante extras. Além dos DVDs, eu também tenho os cartazes originais usados nos cinemas. Esse aqui atrás de mim, do segundo filme, ele é uma reprodução, porque eu não consegui ainda o cartaz original. Mas a seguir, vocês vão ver os cartazes originais de cinema, e alguns do mercado de vídeo, porque nem todos os filmes do Chuck foram para o cinema. Esses últimos vieram só lançamento direto em vídeo. Os cartazes de cinema, pessoal, são coisas raras de serem encontradas. Pelo menos os originais. Porque esses materiais são feitos para a divulgação do filme. E normalmente, quando o filme sai de cartaz, as empresas que distribuem recolhem juntos os cartazes. Então, esses que eu consegui, esses que vocês encontram na internet, nos sites de leilão, são materiais do cinema que foram resgatados dessa, digamos assim, retirada do mercado. Por esse material, é só para divulgação. Depois que eles retiram, teoricamente, eles reciclam, eles destroem. Então, quem compra esses cartazes, normalmente, são colecionadores. Quem compra, quem vende, são colecionadores. E esses itens são raros, porque não são destinados, assim, ao mercado final. Eles são só para divulgação. Juntamente com os cartazes, eram entregues aos cinemas, fotos dos filmes, press kits, e essa pequena sinopse, onde na frente mostra o cartaz do filme reduzido, e atrás informações com a sinopse, e as características técnicas dos filmes. Esse que eu tenho aqui, também é original de cinema, pessoal. São bem raros. E falando em cinema, antigamente no Japão, era muito comum encontrar nos cinemas, nos sagões de cinema, essas pequenas revistas, com um monte de informação do filme. Essas aqui que eu estou mostrando, são do Brinquedo Assassino 1, e do Brinquedo Assassino 2. Como vocês podem ver, elas são ricamente ilustradas, tem fotos em preto e branco, tem um monte de informação sobre os filmes, só que eu não entendo nada de japonês, mas provavelmente deve ter alguma coisa sobre bastidores, sobre a história em si, sobre o elenco, sobre as dificuldades da produção, enfim, acredito eu. Mas o visual é muito legal, muito interessante, vem bastante páginas, ela é uma impressão muito boa em offset, é um papel com uma boa gramatura, e as fotos são incrivelmente perfeitas, pessoal. Muito legal para colocar na coleção. Além dos filmes e dos cartazes, eu tenho mais dois bonecos do Chuck, uma versão pequenininha, e uma versão quase em tamanho real. Essa versão não é uma réplica, mas é, digamos assim, um souvenir que eles vendiam para a divulgação da noiva do Chuck. Então, como o preço estava um pouco mais acessível, eu comprei esse, porque existe, pessoal, as réplicas que são em tamanho real e são perfeitas, mas o preço varia de 5 a 15 mil reais. Então eu trouxe esse, bonitinho, que lembra bastante o Chuck, para enfeitar a coleção também. Essa primeira versão foi lançada pela NECA. Esse boneco tem todas as roupas e todos os detalhes pintados. Ele mede 12 centímetros de altura e tem o corpo totalmente articulável. Acompanhe alguns acessórios, como a faca idêntica ao do primeiro filme, uma outra versão de faca e também uma pequena machadinha, todos repletos de detalhes. A caixa, inclusive, tem a parte de baixo impressa, igualzinha do filme, com as mesmas frases que existiam na caixa original do primeiro filme. E você pode guardar o boneco dentro, inclusive com os acessórios. Já essa versão é uma versão maior, vendida pela loja Spencers e licenciado pela Universal Filmes, que é a produtora até então do boneco assassino, do brinquedo assassino. Essa edição ela é quase tamanho real, pessoal. Como eu havia dito, a réplica é muito cara. Essa versão que eles lançaram é apenas, digamos assim, um souvenir para as pessoas que gostam do filme. Mas vocês podem ver que mesmo assim tem muitos detalhes nessa edição. vejam a roupa, as cicatrizes, os cortes, os grampos prateados com um pouco de sangue. Muito legal. A roupa também tem todos os detalhes que tem no filme e nas réplicas mais caras. Inclusive, o botão de verdade tem costuras, a roupa pode ser retirada e os sapatos também. inclusive vão os detalhes que tinham nos rasgados da noiva de Chuck. Aqui vocês podem ver que o cadarço é um cadarço real. Vem amarrado no tênis. Por baixo, ele é todo fabricado com tecido. E é claro, acompanha o selo da noiva de Chuck. Como acessório veio uma faca. E finalizando, a revista 7, edição terror e ficção, lançou uma matéria quando o filme Brinquedo Assassino 2 foi para os cinemas. Aqui tem fotos da produção, tem muitas informações sobre os bastidores dos filmes, algumas cenas dos filmes, entrevistas com o diretor John Lafia e a equipe de produção. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal clicando aqui no botãozinho da sua direita e de curtir e compartilhar esse vídeo. E ajude também ontem nos cinemas a crescer ainda mais. Espero você semana que vem. Tchau, pessoal! E aí Tchau, tchau! Obrigado.